Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez, como vocês puderam ver no título Eu não sei qual é o título Vocês já viram o título, mas eu não sei qual é o título Será que este é o maior scam de 2020? Não, não estou a falar de absolutamente nada que seja sério Que esteja a acontecer no momento, que esteja a dar na TV Ou que esteja a aparecer em jornais ou coisas que estão a acontecer no nível mundial Não Estou a falar de outra coisa Aquilo que eu estou a falar é algo que apareceu há mais ou menos um mês Que começou a causar furor há mais ou menos um mês E que muitos influenciadores começaram a falar sobre isso Começaram a fazer fotos no Instagram, TikToks, vídeos no YouTube Muita coisa a falar sobre isto E a pedir para mais pessoas conhecerem esta aplicação Sim, já me descaí, é uma aplicação Qual é a aplicação? É uma aplicação que não é bem uma app É sim uma rede social Ela chama-se People People com dois Os Basicamente é uma rede social nova onde nós não podemos pôr fotos Onde nós não podemos pôr vídeos Onde nós não podemos fazer Insta Stories Ou Stories, como quiserem chamar Porque tem no Facebook, tem no Instagram Tem em todo lado, menos no TikTok e menos no People Todo lado vocês podem fazer Stories É uma cena que parece que é uma praga isso Aquilo que vocês podem fazer nesta app chamada People Que já agora para aqueles que não sabem qual é a app É este aplicativo aqui chamado People Vocês podem encontrá-lo na App Store ou na Google Store Em qualquer uma das duas stores Seja Android, seja iPhone Vocês podem encontrar o People Porque não é uma app qualquer Não é uma app à toa É uma app de uma rede social Não tem site É mais ou menos a mesma coisa que o TikTok Tem o seu site, mas não é bem tipo ligado a site É mais uma app Se vocês querem conhecer um bocadinho mais Sobre aquilo que é o People Vocês têm que fazer download O meu link está aqui embaixo na descrição Eu já estou a me matar a cara Me matar a cara a cena Vocês querem conhecer um bocadinho mais Sobre esta aplicação Sobre esta rede social Vocês podem fazer download dela Através do meu link Que está aqui embaixo na descrição O primeiro link que está aqui embaixo na descrição A primeira linha na verdade É o meu link do People Eu sou verificado lá Ok? Eu consegui entrar em contato diretamente Consegui juntamente com a Núria Entrarmos em contato com o People Com o pessoal do People Já que esta rede social é uma rede social da Espanha Então foi um bocadinho mais fácil para nós Falarmos com eles em espanhol e tal E não sei o que E conseguimos falar com eles diretamente Perceber como é que ela funciona Como é que esta rede social funciona E se ela é um autêntico scam de 2020 Ou não E eu vou-vos ser muito sincero pessoal Abri a minha conta há mais ou menos Umas duas semanas Um bocadinho mais de duas semanas É provável que seja das minhas redes sociais favoritas da atualidade Porquê? Primeiro É uma rede social onde nós não temos que mostrar fotos nossas E parecer que somos grandes modelos Como é o Instagram Que se tornou uma coisa super banal Não é uma cena onde nós tínhamos que pôr os nossos pensamentos mais obscuros E insultos imbecis e coisas assim do género Como é o Twitter Não é um lugar onde nós tínhamos que fazer vídeos Ou criação de conteúdo Como é o Youtube Como é o Facebook Como é a Twitch Como é o próprio Instagram Nesta rede social Aquilo que nós temos que fazer Simplesmente é Criar uma conta Pensarmos O que é que eu gosto O que é que eu gosto na minha vida Eu gosto de séries da Netflix Que séries é que eu gosto Que músicas é que eu gosto Que géneros é que eu gosto Que coisas eu gosto de usar de roupa no meu dia a dia Que coisas eu gosto de comer Que restaurantes é que eu gosto de ir Que lugares, parques, cidades, países Qualquer porcaria que me apeteça, que eu goste Posso fazer uma playlist Uma coleção Para recomendar a todos vocês A irem a esses lugares A comerem essas comidas A ouvirem estas músicas A verem estas séries A comprarem estes produtos A comprarem esta roupa Mano, a qualquer coisa Resumidamente O People A única coisa que é É uma rede social Para partilharmos gostos Para partilharmos aquilo que nós gostamos De qualquer tema Cada pessoa pode fazer as suas playlists Daquilo que quiser Com as coleções Daquilo que bem entender Eu, por exemplo, posso vos mostrar aqui Que se eu for aqui ao meu perfil Eu tenho aqui recomendações da Netflix Ok? Séries e filmes E qualquer coisa que eu goste Tenho aqui melhores jogos de telemóvel ou celular Pronto Que eu gosto de jogar Que já tive instalado Que tenho instalado Que jogo o Boé Estão aqui recomendados Os meus aninos favoritos Todos os desenhos animados japoneses Que alguma vez eu vi Que eu gostava Boé Estão todos aqui Antigos Novos Todos E músicas favoritas Livros que já li Séries brutais Que já vi Ok? Temos aqui recomendações de Netflix Sim, mas as recomendações de Netflix Tem filmes e séries E qualquer coisa que seja da Netflix Agora Nestas séries brutais Eu tenho séries de qualquer coisa Uma série que eu vi na televisão Que não está na Netflix Uma série da HBO Uma série da Disney Plus Uma série de qualquer lugar Está tudo aqui E é só séries Não tem filmes Então, tipo Já perceberam a cena, né? Criei uma playlist aqui Com a minha coleção Com a minha música Com a Safira E que eu vou seguir E quando tiver novas músicas Irei adicionar aqui também Melhores jogos de sempre Minhas consolas Aparentes eletrónicos Que eu tenho Que são Que eu gosto E que gostaria de recomendar Jogos de tabuleiro As minhas coleções de jogos de tabuleiro Aquilo que eu tenho em casa Está aqui também Os meus lutadores de wrestling favoritos Os meus wrestlers favoritos Reality shows Favoritos Apps que mais uso Apps com mais fotos Tenho aqui outras coleções Que ainda não têm nada Mas vou adicionar Como snacks favoritos E coisas que eu comprei na Amazon Como por exemplo Adicionar aquelas coisas Que eu já vos mostrei aqui Em vídeos De coisas estranhas Que comprei nisto E naquilo E no outro Que comprei na Amazon Irei adicionar aí Para vocês Se quiserem comprar Se quiserem ver Podem ver Bom Basicamente É para isto Que serve esta rede social Recomendarmos Coisas que nós gostemos E conhecer gostos De outras pessoas Que nós gostemos Que nós acompanhamos Que somos amigos Etc E acabar por criar Uma aliação mais forte Com essas pessoas Por causa de termos gostos Em comum Por exemplo Se eu for A conta O perfil De um de vocês E eu vir Que tem músicas lá Que eu gosto Tem filmes E séries E não sei o que E tem Sei lá Roupa que eu gosto Tênis que eu gosto Lugares que eu gosto Qualquer coisa Eu posso pegar Nessas vossas recomendações Deixar um like Nelas Pegar nelas E pôr na minha própria Lista de recomendações É para isso que serve Vocês podem fazer o mesmo Ao contrário Se vocês virem Alguma coisa aqui Que seja fixe Que vocês gostem Vocês podem pegar nela E levá-la Para a vossa página Agora Resumindo Aquilo que é O título do vídeo O maior scam De 2020 Será Será que é mesmo O maior scam De 2020 Porquê que eu pus este título Porque tem uma coisinha Aqui em cima Em verde Que não sei se vocês conseguem ver Que diz 40 euros com 74 cêntimos O que que é isso Isso é dinheiro Que nós Podemos ganhar Com esta aplicação Com esta rede social Esta rede social É provavelmente Das únicas redes sociais Que nos permite Ganhar dinheiro Com likes Com recomendações De coisas que nós gostamos E só Ok Basicamente nós podemos Ganhar dinheiro Simplesmente Com alguém gostar Das nossas coisas Das coisas que nós gostamos Com alguém Recomendar Recomendações nossas Com alguém Se inscrever Outra vez Do nosso link Que está aqui embaixo Na descrição Esta aplicação Não é Um scam Esta rede social Não é Um scam Vocês podem Ganhar Dinheiro Simplesmente Com recomendarem Coisas que vocês gostem Se vocês tiverem Pessoas que vos sigam Que gostem Daquilo que vocês gostam Vocês vão ganhar dinheiro Como? Como é que isto funciona? Tem 3 formas De vocês ganharem dinheiro Se vocês recomendam Alguma coisa E alguém dá um like Vocês ganham dinheiro desse like Se vocês recomendam alguma coisa E vocês têm algum seguidor Que goste daquilo Que vocês gostam Pegue na vossa recomendação E coloque na sua própria página No seu próprio perfil Vocês também vão ganhar dinheiro Todas as pessoas Que entrarem através Do vosso link Do vosso perfil Que fizerem download da app Através do vosso link De perfil Vocês ganham dinheiro Porque estão a trazer Pessoas novas à aplicação Estão a trazer pessoas novas à app Então resumindo e concluindo Vocês podem ganhar Dinheiro de 3 formas muito fáceis Depois têm outras formas Mais elaboradas Mas que também servem Para vocês ganharem Bastante dinheiro Dentro desta app Como por exemplo Se vocês recomendarem Algum produto Que tenha o link Da Amazon E algum fã vosso Alguma pessoa Que vos siga Comprar através Da vossa recomendação Esse produto Vocês ganham Uma porcentagem Do valor Desse produto Na vossa conta No vosso perfil Do people Vocês podem receber O dinheiro que vocês ganharem No Paypal Na vossa conta bancária Em Skrill Em qualquer coisa Qualquer plataforma Vocês podem receber Como é que vocês começam A ganhar dinheiro? Porque ao ocásio Eu não vou criar uma conta E já estou a ganhar dinheiro Não Não é Se eu for aqui ao meu perfil Vocês podem ver que Vocês começam como rookie Que é com 0 seguidores 0 pessoas a seguir Com 0 tudo Aqui vocês simplesmente Têm que descobrir Como é que é a aplicação E etc Vocês começam aqui Mas para subir Para o nível influencer É muito fácil Para vocês passarem A ser influenciadores Dentro da app Vocês querem ser Influenciadores Dentro de alguma app Dentro de alguma rede social Aqui vocês podem ser Influenciadores muito rápido E a partir do momento Em que vocês viram Influenciadores Que é muito fácil Vocês passam a ganhar dinheiro De tudo aquilo Que vocês fizerem Dentro da app O que é que vocês precisam Para ser influencers? Vocês precisam Dar 20 likes Em coisas aleatórias Que vocês gostem De outras pessoas E etc Por exemplo Se vocês criarem a vossa conta E darem 20 likes Em coisas diferentes Que eu tenha Nas minhas playlists Vocês já têm Essa missão concluída Isto é tipo por missões Vocês têm várias missões Para concluir Se não me engano São 4 ou 5 Depois Precisam de Através do vosso link Conseguir 10 pessoas Novas 10 pessoas Que não tenham people Inscrever-se Através do vosso próprio link Essa é a mais difícil De todas Para vocês terem a noção Essa é a mais difícil De todas Depois Precisam de criar 2 coleções Acho que são 2 coleções 2 coleções 5 coleções É muito fácil É só porem lá Fazerem playlists 5 playlists De coisas que vocês gostam Pronto Resolvida mais uma Outra Acho que precisam de Quantos seguidores aqui é? É 10? É 20 seguidores? É uma coisa assim de género É bem pouquinhos Também é muito fácil Porque a partir do momento Em que vocês conseguem As 10 pessoas Já têm 10 seguidores E depois Para subirmos para o unicórnio Que é um nível mais difícil Podemos subir Mas é mais difícil Precisamos de 100 pessoas Através do nosso link Precisamos de 1000 seguidores Precisamos de umas quantas Outras coisas Que depois vocês podem ver Se vocês clicarem aqui Nos níveis Ok? Mas Depois de vocês subirem Para o unicórnio A cena mais fixe de todas É que vocês começam a ganhar O dobro De dinheiro Que vocês ganham Como influencers Se vocês subirem para o unicórnio Vocês vão ganhar o dobro Então Imaginem que vocês têm 10 euros Se vocês subirem para o unicórnio Em vez de ganharem Esses 10 euros Vocês vão ganhar 20 euros Estou simples quanto isto O People está a trazer Algo diferente Uma coisa nova Uma coisa que Nenhuma outra rede social tinha Além disso Ganhou dinheiro Mano Vale muito a pena Então por favor Criem a vossa conta Através do meu link Se vocês ficaram a saber Do People Através de mim Ou se eu vos convenci E chamei a atenção Ao People Por favor Cliquem no link Aqui em baixo Ajudem-me a mim A ajudar-vos a vocês Todas as pessoas Que entrarem Através de mim Eu consigo ver Ok Porque eu tenho uma lista Aqui muito fácil Se eu for aqui Ao meu perfil E eu for aqui em baixo Traga Não sei quantos usuários Ou People Se eu clicar Aqui em ver mais Eu posso ver Todas as pessoas Que entraram Através do meu link Então todas as pessoas Que começarem a entrar Graças a este vídeo Pelo meu link Eu vou seguir Ok Eu vou seguir toda a gente Se vos chamei a atenção Criem a vossa conta Por favor Criem a vossa conta Aqui no People Divirtam-se Criem coleções Porque se eu ouvir coisas Que são interessantes Que vocês puserem Eu vou dar like Eu vou vos seguir E vou pôr Essas coisas Que vocês recomendarem Nas minhas recomendações Também Além disso Vamos ganhar dinheiro Todos juntos Caraças Bora Estamos todos Fechados em casa Em quarentena Vamos fazer alguma coisa Fiche meu E ganhar algum dinheiro Fiche mano E simplesmente Compor coisas Que nós gostamos E ganhar dinheiro Com likes E não sei o que Bora Mano Aplicação brutal Rede social brutal Com uma ideia Super inovadora Na minha opinião E eu espero Que vocês tenham gostado Da ideia Tenham gostado da cena Não é nenhum scam Não é E todos os outros youtubers Que já fizeram Como por exemplo O Bernardo O Paulo Sousa Já fizeram vídeos Pelo menos aqui em Portugal Já fizeram vídeos A falar sobre esta aplicação Sobre este aplicativo Sobre esta rede social Em si E a explicar Também Muita coisa sobre isto Sobre como Se ganha dinheiro aqui Como é que funciona Como é fazer a playlist Como fazer isto e aquilo Pessoal Não é um scam É brutal E vale a pena Vocês conferirem Vale a pena Vocês fazerem download Inscrevam-se Através do meu link E vou esperar Por todos vocês Para vos seguir Vai ser muito fixe Vamos descobrir O que é que gostamos Uns dos outros Vamos fazer amizade A nível dos nossos gostos Assim eu fico a saber Um bocadinho mais Sobre todos vocês E O quão Vocês se identificam comigo E o quanto Eu me identifico com vocês Eu próprio pensei Que isto era um scam Percebi que não era a partir do momento Em que Comecei a ganhar dinheiro E comecei a recebê-lo Partilhem o vídeo Para mais pessoas Ficarem a saber do People Comentem O que é que vocês acharam Se vocês Criaram a vossa conta Através do meu link Ponham No vosso comentário O vosso nick Do perfil Do People Para eu poder saber Se vocês entraram por mim Para vos seguir É fixe que vocês ponham também O vosso perfil Aqui nos comentários Porque assim Vão nos seguir todos Todos vocês Que virem nos comentários Pessoal A pôr os seus People Sigam-se Sigam-se uns aos outros Vamos nos ajudar A crescer todos juntos aqui A virar todos Uma equipa de influencers Vindos aqui deste vídeo Criar a possibilidade De que todos nós Juntos Eu O pessoal Nos comentários Todos vocês Consigamos Render Desta aplicação Ganhar dinheiro Desta aplicação Crescer nesta aplicação E ganhar seguidores E conhecermos Muito mais Lembrei-me de uma coisa E estou a gravar Numa qualidade Completamente de bosta Aqui no meu PC Na minha webcam Basicamente pessoal Se vocês querem Que eu faça Um segundo vídeo A explicar Tintim por tintim Como é que funciona Esta aplicação Como é que nós Podemos adicionar Qualquer coisa Dentro da nossa Rede social Dentro de uma playlist Dentro de uma coleção Como é que nós Podemos criar isto tudo Onde é que aparece Para as pessoas Saberem O que é que nós Adicionamos Como dar like Etc Digam-me também Nos comentários Like Partilhem Comentem Mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado Nem sei se eu vou editar bem Este vídeo Se eu vou pô-lo acima Na lata Whatever Link aqui em baixo Na descrição People Sigam-me Criem a vossa conta Façam download Tenham um App Store Tenham um Google Store Android, iPhone Não interessa Façam download Criem a vossa conta E sigam-me Até a próxima Fiquem Bem Tchau